Olá galera, mais um videozinho aí De outro ângulo, galera Olha os motinhos ali, só esperando sair a rota Olha os Vikings Os Vikings que tá animado, gente O galerão de gente aqui nos Vikings Show de bola, galera Um monte de gente bonita É isso aí, vamos seguindo em frente E bora que bora Tô aqui trabalhando Tá vendendo dinheiro, né, gente Conquistando a grana Tamo junto, gente, só passando aí pra dar um boa noite Tamo junto misturado, valeu, galera Tamo junto Olha, fica aí com a imagem do povo bonito Da Praia do Santo